Já faz muito tempo A rotineira parece um computador Que guarda em sua memória O programa de um grande amor Caminham por vários caminhos Tentando esquecer Mas estrada e os avalhos Me levam somente a você Então eu mudo o meu caminho Mas sei que vou me arrepender E por mais que eu sofra e chore Ainda curto lembrar de você Volta, volta Pra mim meu bem querer Porque não é vida viver sem você Volta, volta Meu coração te quer Eu sou o seu homem Você é minha mulher Existem pessoas que esquecem O que já passou Mas o amor quando é verdadeiro Nos deixa a raiz Eu sei que estás muito distante Mas meus sonhos vão te encontrar Seu amor para mim é importante E ele é tudo que eu sempre quis Volta, volta Pra mim meu bem querer Porque não é vida viver sem você Volta, volta Meu coração te quer Eu sou o seu homem Você é minha mulher Volta, volta Pra mim meu bem querer Pra mim meu bem querer Porque não é vida viver sem você Volta, volta Meu coração te quer Eu sou o seu homem Você é minha mulher E ai do que eu não tem Ahãe Eu sou o seu homem Eu sou o seu homem Você é minha mulher い